Foi Carl Gustav Jung que percebeu que nós sonhamos não apenas com o material recalcado, descrito exaustivamente por Freud na interpretação dos sonhos, mas nós sonhamos também com a nossa origem universal, com a nossa origem cósmica. Se nós somos efetivamente, como afirmam os astrofísicos, poeira das estrelas, e se todas as coisas que existem no mundo se originam da combinação de gás e poeira sob forte pressão da gravidade, então a nossa origem é celestial. Então é muito natural que possamos ter sonhos que constituem memórias de um tempo imemorial. Esse tempo imemorial foi chamado por eu de inconsciente coletivo, cujos conteúdos ele chamou de arquétipos. Foi Jung que percebeu que a mente humana é um reflexo da mente universal e que nossos sonhos não revelam só os nossos traumas, mas sonhamos também com deuses, heróis. Assim, quando dormimos, podemos ser visitados por sonhos do inconsciente coletivo, sonhos cuja temática não são os meus problemas pessoais ou os meus recalcos, mas dizem respeito à construção do universo, dizem respeito à memória de acontecimentos que são representações de um mundo fantástico que nos habita. Amém. Amém.